Série número 4 Tornada na pista número 1 da Académica de Coimbra José Teixeira Na pista 2 da Associação de Nadadores dos Estoris Paulo Pereira Na pista 3 do O2 Portimão João Nascimento Na pista 4 da Audemira José Rema Na pista número 5 do Estarranja Prozínco Edson Júnior Na pista 6 da Académica de Coimbra Joaquim Freitas Na pista número 7 do Estarranja Prozínco Manuel Neto E na pista número 8 do Bairro dos Anjos Hugo Dias Vitória para Edson Júnior Em 39-44 Na segunda posição Paulo Pereira 44-35 Terceiro lugar José Teixeira Em 44-74 De 26 a 28 de Janeiro A Piscina Municipal das Caldas da Rainha Recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master Sexta-feira 26 Primeira sessão às 11 da manhã Segunda sessão às 15h45 Sábado dia 27 Primeira sessão às 9h30 Segunda sessão às 15h45 Domingo dia 28 Primeira sessão às 9h00 Segunda sessão às 15h45 Acompanhe em direto em natacautv.pt Para mais informações visite o site www.fpnatacau.pt www.fpnatacau.pt